Solta o som, porque está na hora do RCN Esportes! Salve, salve, meus amigos! RCN Esportes no ar, trazendo toda a informação do mundo esportivo, não só do Brasil, não só do Mato Grosso do Sul, mas como de Três Lagoas. Quer saber por quê? Olha só, você já conhece o projeto esportivo desenvolvido pelo Mestre Tatu? Aqui em Três Lagoas, lá no Jardim Santa Rita, pois eles vão fazer uma ação para arrecadar fundo. Se liga! Nós já mostramos aqui o projeto social Gigantes Davi, onde crianças de diversas idades se reúnem três vezes por semana para treinar o jiu-jitsu. Eles montam o tatame, correm, brincam, mas na hora do treino, levam a sério. Mas o projeto precisa de ajuda para pagar os custos e manter os treinos gratuito. O idealizador do projeto é o Antônio Erasmo, mais conhecido como Mestre Tatu. Ele nos conta que o projeto atende mais de 60 crianças e quem treina quer competir. O nosso intuito aqui, além de formar bons cidadãos, a gente também tem ideia de projetar atletas também. E para isso tem custos. Apesar da ajuda que nós temos bastante, a gente fica satisfeito com isso, mas tem carteirinha que tem que fazer na molecada e inscrições das competições também, que não é tão barato. E a nossa ideia do projeto aqui não é sobrecarregar os pais. Então a gente tenta fazer uma ação daqui, fazer uma ação ali, para dar menos carga nas costas dos pais. O Lucas Bernardino, de 14 anos, é um jovem promissor no jiu-jitsu. No próximo dia 20, Lucas vai para Campo Grande competir. E a ansiedade já toma conta. E a expectativa é de ser medalhista de ouro. Torcei em primeiro lugar, claro. No começo eu só fazia por diversão. Agora eu quero começar a pegar mais a sério. O projeto gigante Davi, desenvolvido pelo Mestre Tatu, atende mais de 60 crianças aqui no Jardim Ipanema. São aulas gratuitas de jiu-jitsu. E é claro que gera despesa, principalmente para aqueles atletas que querem competir. E para ajudar nos custos, o Mestre Tatu irá realizar no dia 21 de agosto, um bobó de galinha que será servido através de Marmitex, no custo de R$ 18,00. É isso mesmo, a gente vai estar realizando essa ação solidária aí, em prol do projeto, né? Com esse bobó. E todo o fundo arrecadado aí que a gente conseguir vai ser revertido em ações para o projeto, né? Que tem inscrições de competição, carteirinha, os pets dos kimonos dos meninos, que às vezes nem todos estão com pets no kimono. E tem outros custos também em relação ao projeto em si, né? Que tem pagar algumas inscrições, assim, do... Como é que fala? Da equipe em si, despesa da equipe em si. Um projeto que busca tirar as crianças da rua pelo esporte. O que antes era apenas uma diversão, agora pode revelar futuros campeões. O Mestre Tatu revela que todos os atletas querem participar das competições. Mas, infelizmente, a verba é curta e os custos com o atleta é alto. É, a grande verdade é que todos querem ir, né? Todos querem ir. Mas, alguns não vão, assim, não é nem a questão de ser mais ou menos técnico, ou estar melhor, estar em destaque. É que a questão é que a carteirinha deles já estão prontas, né? Já está, já organizou. Porque era o dinheiro que nós tínhamos em mãos, né? E a inscrição de alguns, a gente vai tentar... A gente tem algum em mão aí e vai pagar de alguns. Mas ainda vai ficar pra trás. Porque se pudéssemos levar todos, faríamos isso. Mas, infelizmente, né? O nosso passo, a nossa perna só alcança até ali.